Lift Detox Black, se tu entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu começou a ir fazer uma pesquisa. Lift Detox Black funciona? Será que o Lift Detox Black emagrece, vale a pena, é um bom produto? Pois é, eu vim aqui pra te relatar várias coisas sobre o Lift Detox Black, tá? Inclusive, ele tá aí numa ótima promoção, mas sem assistir esse vídeo, até o final eu vou pedir pra ti que não faça nada, tá? Que talvez ele possa não ser pra você. Então, fica comigo até o final do vídeo. O site oficial do Lift Detox Black tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te dizer, muita gente tem me perguntado, sabe que eu utilizo o Lift Detox e qual o diferencial do Lift Detox Black? Eu já vou de cara aqui te dizer. Realmente tem bastante diferencial. Eu quero te dizer que o Lift Detox Black, ele foi aí longamente testado antes de vir pro mercado. E por quê? A gente sabe que com o problema de peso, esse engorda e emagrece, é muito difícil conseguir emagrecer e se manter magro. Parece não, é verdade. mais difícil do que emagrecer é se manter magro. Porque a cabeça é muito difícil, a gente às vezes deixa de ter uma vida social pensando que quer cuidar e aí depois quando começa ali, que tu já emagreceu, que tu quer começar de novo, algumas coisas, tu começa a te atirar na comida de novo. E o diferencial do Lift Detox Black é esse. Na composição do Lift Detox Black, que vai quitosana, piscilion, cromo, tem o morosil, que é a laranja moro. Muito tem se falado da laranja moro, nos efeitos aí que vai ter no teu organismo, sem contar com a espirulina. Tu já ouviu falar que a espirulina, além de te alimentar, né, ela é uma alga, foi considerada uma alga, hoje ela também já é considerada uma bactéria, estão estudando mais, inclusive na NASA, foi levado por quê? Porque ela alimenta e suplementa o teu corpo. E a gente que é gordinha, ao contrário aí que talvez tu pense, que tu tá com parente teu obeso e fique pensando, né, não é desânimo, não é falta de vontade, é realmente um problema, tá? E o Lift Detox Black, ele vai tratar a tua obesidade. Ele vai desintoxicar o teu organismo, desinflamar tuas células, tá? Ele vai dar aquele efeito, né, seca por quê? Porque tu vai mais vezes no banheiro, tu vai eliminar gorduras nas fezes, na urina, tá? Eu posso te dar aqui uma dica extra, aumenta a tua ingesta de água, que quanto mais tu ir no banheiro, mais tu vai eliminando essas toxinas. Porque mais do que tudo, a gente que fica nesse engorda e emagrece, mesmo a gente sabendo que não é fácil, é toxinas, é células inflamadas, né, é muito complicado. O nosso solo não tem mais o suplemento que tinha antes, então precisamos suplementar. E o Lift Detox Black, mais que um emagrecedor, por isso que ele funciona mesmo. Ele não vai só emagrecer, ele vai tratar a tua saúde por essa composição diferenciada que eu falei pra vocês. É uma tecnologia 100% natural, diferenciada, com mais de 64 mil pessoas que usaram, tá? Pra dizer pra vocês o que eu tô falando aqui, e eu até vou te convidar pra entrar na página e ver os depoimentos, e não só o meu, pra te entender mais o que eu tô falando desse produto. Realmente, é um divisor de águas, é um produto diferenciado. Então, o Lift Detox Black, ele funciona, vale a pena. Qual o alerta que eu preciso te dar? Devido ao sucesso desse produto, tem artista, tem influencer já falando dele, Começa os problemas, né? Primeiro, não é vendido em farmácia, tá? Não adianta tu procurar. Segundo, tem sites enganosos divulgando o Lift Detox Black. Então, tome cuidado, não caia. É o site oficial que eu tô deixando pra vocês, do fabricante, é o que tá na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e fica com Deus! Um abraço e fica com Deus!